Vocês gostaram muito do vídeo onde eu peguei e analisei o Casimiro, onde eu trouxe algumas observações, algumas explicações, como ele se comporta durante uma live, e te falo como você pode pegar e implementar isso na sua própria live. Então eu trouxe umas 5 coisas que o Casimiro faz na live dele, que você pode pegar e colocar na sua própria live. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal, eu sou o Gus, e sim, vamos falar de novo sobre o Casimiro, o Casimito, o Kazé, porque assim, vocês gostaram bastante daquele vídeo, e eu de fato tinha material para fazer mais um vídeo sobre aquilo, mas eu não sabia se o vídeo ia ser tão bem aceito assim por vocês. E da mesma maneira do primeiro vídeo, você também pode pegar e colocar isso na sua própria live, para então pegar, trazer mais gente, aumentar a quantidade de espectadores, mas eu quero começar esse vídeo pagando algumas contas, agradecendo então a nossa patrocinadora, a Oned.tv, que com a Oned Pro, que é um plugin que você instala, você tem vários e várias overlays que você pode utilizar, com uns poucos cliques você já tem então vários overlays que você pode estar utilizando, e além de todos os designers da Oned serem extremamente profissionais, agora eles fecharam a parceria com Epidemic Sound, exatamente, você pode pegar e escutar músicas com excelentíssima qualidade nas suas streams e colocar isso nos seus vídeos, E o melhor de tudo, você não vai tomar então copyright, e utilizando meu cupom GUSDX, você ganha 50% de desconto na sua assinatura da Oned Pro, e não paga nada mais por isso, e também ajuda o canal. Uma coisa que chega para mim toda santa semana é, GUS, eu sei que é bom fazer vídeo por YouTube, eu não tenho tempo de pegar, elaborar um roteiro, criar um vídeo, editar, fazer thumbnail, etc. Calma, você pode fazer o que o Casimiro faz, ele basicamente cria o conteúdo dele ao vivo, basicamente se você for olhar o canal de cortes do Casimiro, é realmente um canal de cortes, ele vai lá, simplesmente pega um pedaço da live dele, basicamente o editor dele vai lá, pega um pedaço da live, corta, faz uma thumbnail, faz um título legal, e posta isso no YouTube. Basicamente ele está então reaproveitando o conteúdo dele de live, para então colocar aí vídeos no YouTube. E eu não estou falando que você necessariamente tem que ir lá e pegar então, fazer um react, fazer alguma coisa desse gênero. Você pode pegar ali, tirar uns 15 minutinhos ali na semana e falar assim, pô, o que eu vou fazer hoje na minha live? Na hora do almoço, antes de você for dormir ou na hora do banho, e pensa, quais dias você faz live? Então vamos supor que você faz live de segunda, quarta e sexta. Pensa assim, o que eu posso criar nesses três dias, o que eu posso pegar, trazer na minha live, o que eu posso pegar então e transformar isso em algum conteúdo para a internet. Então você pode jogar algum jogo roguelike, como Real The Ring, Dark Souls, onde a sua reação como streamer é um negócio extremamente cativante, onde a pessoa vai lá, vai ver você passando raiva, e além disso, vai dar então boas risadas com isso. Então, obviamente, que é um conteúdo que você pode pegar e transformar em um vídeo para o YouTube, ou pode pegar e colocar isso no Instagram Reels, TikTok, YouTube Shorts também. Pô, mas você falou que gameplay está saturado no YouTube. Sim, gameplay está extremamente saturado no YouTube. Seria bom que você fizesse outro conteúdo que não gameplay. Mas, se você não tem como, essa é uma oportunidade muito boa, você ir lá, fazer um conteúdo ao vivo, que é extremamente cativante, cortar isso depois e transformar isso em um vídeo para o YouTube, e ir lá e fazer um título bacana, uma thumbnail bem chamativa, e então postar isso no canal no YouTube, e então começar a trazer mais gente para a sua Twitch. E você pode falar assim para mim, pô, galera, beleza, mas eu não sei fazer uma thumbnail, é muito complicado fazer uma thumbnail. Vou deixar aqui na descrição um vídeo, onde eu te ensino como então fazer thumbnail para games. Dessa maneira, então, você não precisa se preocupar, tá ali passo a passo, tudo certinho, bonitinho, você vai lá e vai ter uma thumbnail bem chamativa, bem legal para os seus vídeos. Segunda coisa que você pode pegar, então, é trazer experiências de vida, ter histórias para contar. Todo mundo que assiste a live do Cazé sabe que, assim, ele é um excelente contador de histórias, ele tem uma narrativa muito boa, muito pelo fato de ele já ter um passado aí com jornalismo, que agora ele pegou e não trabalha mais com a SBT, ou seja, ele agora é somente criador de conteúdo, tanto é que tá tendo uma briga entre YouTube e Twitch aí para ele ver quem vai ficar com o Casimiro. Se você quiser, eu posso trazer um vídeo curtinho explicando aí quais são as consequências disso, deixa aqui nos comentários para mim. Mas, basicamente, vai lá, então, tem histórias para contar, tem experiências de vida. Pô, Guaz, eu não sei como ter uma experiência de vida, simplesmente saia de casa. É, infelizmente, a única maneira de você ter uma experiência de vida legal, que você pode pegar e contar para as pessoas. E você não é obrigado a lembrar isso no meio de uma live, tipo, tá acontecendo muita coisa, etc. Só que, assim, vai ter um ponto que a sua live vai ficar um pouco mais morna. Mas é sempre bom que você tenha essas histórias aí prontas, você pode anotar no bloco de notas, criar um grupo com você mesmo dentro do WhatsApp e mandar isso. Pode não parecer muita coisa quando você começa a fazer, mas depois que você vai pegar na prática, vai pegar na manha, só escrevendo um tópico ali, você já sabe o que você deve falar, como você deve falar, como se colocar. E, assim, lembre-se de colocar, então, riqueza de detalhes. Como eu falei no vídeo anterior, se você precisar, desenhe a situação para a pessoa entender, para a história ficar o mais incrível possível. Pô, Gás, mas eu não sei desenhar direito. Cara, não precisa saber desenhar. Faz um desenho torto lá no pente, escreve as coisas ali minimamente legíveis, e beleza, vai lá, conta a sua história, muda a cor, coloca outra coisa, escreve o que for necessário para a pessoa entender o que você realmente está falando. Porque, assim, quanto mais você pegar e praticar a sua narrativa, como você deve contar as suas histórias, mais fácil, então, a pessoa pegar e poder se colocar no mesmo lugar que você, e você conseguir transmitir a sua história de uma maneira que ela possa pensar assim, cara, é como se eu estivesse lá do lado dele vendo essa cena. Demora um pouco, precisa de um pouco de prática, mas, assim, vai dar certo com prática, persistência, você vai conseguir fazer isso também. E não, você não precisa ter uma faculdade de jornalismo para poder pegar e falar bem, assim, na frente da câmera e tal. Vai com calma, tá? Simplesmente vai com calma, vai lá, então, anota ali uma historinha, um negócio engraçado, um tópico, que você pode pegar e trazer na stream. Outra coisa legal que você pode trazer também ali no meio da sua live, que, assim, vamos colocar isso aqui como uma dica bônus, que é, então, tenha perguntas ali engraçadas, as perguntas que as pessoas falam assim, pô, eu quero responder isso. Então, por exemplo, qual dos três Homem-Aranhas da Marvel é melhor e por que o Tom Holland é o pior deles? Dessa maneira, você agrada os fãs do Tom Maguire, fica meio com o pé atrás ali com os fãs do Andrew Garfield, e os fãs do Tom Holland vão ficar meio bravos com você e vão falar no chat ali, explicar alguma coisa, vão querer defender o ator. Dessa maneira, então, você cria ali uma conversa com a pessoa, onde ela se mantém, então, engajada ali no seu chat durante toda a stream. Terceira coisa que eu anotei, o Leandro Casimiro, que você pode trazer para a sua live, é o carisma. Pô, Gas, mas como assim carisma? Eu não sou carismático como o Casimiro, eu não sou um cara engraçado, eu não sei falar bem, mas pensa que, assim, a pessoa que parou ali para te assistir, tem um motivo para ela estar ali para te assistir. Um exemplo disso é muito simples. Quando você vai trocar de celular, vai trocar de notebook, computador, etc. Quando você fazer a pesquisa ali do que você quer trocar, vai, então, aparecer determinados canais com determinados apresentadores diferentes. Então, vamos supor aqui que você é, então, um novo iPhone 14, iPhone 15, sei lá, e você tem, então, alguns criadores como Dudu Rocha, Barba Sou Eu, Tecmundo, Canaltech, Grupo Infinito. São cinco canais diferentes, são cinco apresentadores diferentes. O que vai te prender mais um vídeo do que no outro vai ser, então, o jeito, a maneira como a pessoa vai te explicar, vai te falar as características, se vale ou não vale a pena comprar, por que que não vale, por que que vale. Por exemplo, dentro do próprio grupo infinito, tem hora que eu gosto mais do jeito que o eu, o Mark Wallace, coloca em determinados assuntos, e outras vezes que eu prefiro que seja na net. São maneiras de explicação diferentes, ou seja, o carisma que cada um traz é diferente. E você pode chegar e falar assim para mim, pô, Gas, mas eu não tenho amigos, eu não sou uma pessoa assim, nossa senhora, cheia de amigos, etc. Assim, você não precisa ser, nós estamos na internet, a maioria das pessoas que estão na internet são ainda um pouco solitárias, a pessoa que está chegando na sua live, ela pode estar tendo um dia merda, e a sua função como streamer é, então, pegar e animar essa pessoa de alguma maneira, e se ela contar alguma história triste, também é a sua obrigação como streamer, saber sair disso de alguma maneira, como já aconteceu na minha live uma vez, porque você, como streamer, tem que, então, entreter as pessoas. É inegável que o Casimiro tem um carisma, assim, muito grande, um carisma que preenche a sala, que preenche o ambiente onde ele está. Mas, assim, o que você pode fazer, então, é tentar emular o carisma do Casimiro. Isso é quase um planasmo. Mas, assim, como assim tentar emular? Vai lá, assiste os vídeos, assiste os cortes dele, vê como é que ele fala, tenta gesticular igual ele. Isso aqui não é para você pegar e se apoiar como uma muleta. Esse é um jeito de você começar a criar o seu próprio carisma, e tentar começar a se descobrir na sua criação de conteúdo, nas suas streams, etc. Outra coisa muito legal do Casimiro é que ele não dá, então, opiniões polêmicas, ele tenta evitar tópicos polêmicos, porque, assim, pessoalmente, as pessoas já divergem ali, já tem a sua divergência e tal. Na internet, onde é uma terra de ninguém, basicamente falando, a galera não está nem aí, não existe limites, não tem estribeira nenhuma, e o Casimiro consegue desviar de tudo isso. Óbvio que tem ocasiões que a pessoa tem que emitir uma opinião sobre um assunto polêmico, como, por exemplo, quando teve aquela treta do Monarca e tal, que até foi retirada do podcast por aquela palavra que eu não posso falar aqui, né, porque senão, adeus monetização. O Casimiro não pegou e postou, então, o vídeo falando sobre o assunto. O que houve aqui na live dele, ele pegou, comentou sobre o assunto, o canal foi lá, cortou esse trecho, então postou no YouTube. Mas o próprio Casimiro não foi lá, pegou e falou assim, pô, vou aqui, então, colocar esse corte aqui sobre o Monarca. Mas quando teve ali a questão entre a Ucrânia e a Rússia, ele pegou e trouxe ali um professor, trouxe ali um especialista, e assim, um excelente vídeo, assim, de uma maneira muito bem explicada, um vídeo que calhou na hora certa, o que mostra, então, que assim, uma hora ou outra você vai ter que, então, abordar tópicos polêmicos, e a gente, então, já chega na quinta dica, que é, então, a seriedade do Casimiro com relação ao público dele. Quando é hora de brincar, é hora de brincar. Realmente, ele vai lá, faz as brincadeiras dele, traz os bordões, aceita as pics, meteu essa, simplesmente amassava, que isso, o papai ia cair adentro, esse tipo de coisa, mas quando é pra falar sério, ele realmente traz uma coisa séria ali, como, por exemplo, o Russo e a Ucrânia, que, obviamente, assim, ele não tem obrigação nenhuma de trazer o porquê que tá acontecendo, como tá acontecendo, o que pode acarretar pro Brasil, mas, assim, os nerdolas ali estavam preocupados sobre o que ia acontecer com eles, então, ele pegou e foi lá, então, fez aquele vídeo, fez aquele corte da live, então, ele foi lá, fez perguntas bem fáceis de serem respondidas, pra que, assim, não ficasse dúvida alguma, ou seja, quando é pra brincar, ele vai brincar, isso, você não tem obrigação nenhuma, por exemplo, nas minhas lives, eu tento ao máximo, no máximo, no máximo, não falar sobre política, porque, assim, tentar discutir política, tentar conversar sobre política, hoje, é um motivo, assim, das pessoas saírem meio que num tapa, e eu não quero pegar, trazer esse clima meio chato na minha live, obviamente, quando vem alguma coisa que aconteceu na minha cidade, quando uma vez ou outra, ali, o prefeito vai lá, faz um negócio meio suspeito, eu acabo comentando, eu acabo também fazendo uma brincadeira em cima, que, ao mesmo tempo que eu trago um negócio ali um pouco mais sério, eu também já posso brincar em cima, pra, então, a galera descontrair, pra ser um negócio onde eu não vou falar e fico beijando o saco de alguém, ou vou lá, então, e trago alguma coisa pra entreter as pessoas, uma coisa bônus que todo mundo conhece o Casimiro por isso, é, então, seus bordões, exatamente bordões, pô, mas eu preciso ter bordões? Não, você não precisa ter bordões, até porque, assim, criar um bordão, tentar enfiar na cabeça das pessoas o que que é um bordão, pô, meu bordão é esse, é um negócio meio chato, é um negócio que ele tem que vir ao natural, como, por exemplo, quando o Casimiro vai lá e manda um aceita os pics, obviamente que a frase aceita pics, não foi o Casimiro que criou, mas aceita os pics, foi ele que pegou, também criou a entrada ali na frase, ficou engraçado, acabou, então, virando um bordão ali dele, que simplesmente pegou na galera, como, por exemplo, a palavra simplesmente, e você não precisa pegar e trazer, então, bordões, criar bordões ali pra sua comunidade, o que você pode fazer, então, utilizar bordões de outros criadores que você gosta, então, trazer pra sua live, por exemplo, eu tenho uma mania que eu considero chata, que é, então, meter um deveras, de vez em quando, eu mando um deveras interessante, parece promissor, tá interessante isso aqui, esse tipo de coisa, mas assim, é um negócio que eu já trago comigo tem algum tempo, eu não peguei e criei especificamente pra live, eu acabei falando, as pessoas acabaram se acostumando, e vira e mexe, alguém me manda ali uma mensagem, pô, as deveras interessante aqui, porque assim, a palavra deveras, virou meio que um mini bordão ali da minha comunidade, e se ficou alguma dúvida, você quer ver alguma dessas coisas sendo aplicada em live, faça no meu Twitch, twitch.tv, barra gusdx, eu faço um live da sexta e sábado, às dez e meia da noite, e ocasionamente às domingos, já se inscreve aqui embaixo, porque eu tô sempre te ajudando a deixar a sua live, sua criação de conteúdo mais profissional, e agora tá aparecendo na tela a primeira parte desse vídeo, como ser um grande streamer como o Casimiro, e logo abaixo tá aparecendo pra você um guia de iluminação ali pra deixar os seus vídeos com uma cara muito mais profissional, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, a gente se vê na próxima, uma boa stream.